Começaram hoje as provas gerais de acesso do 12º ano e os professores decidiram lançar as notas que estavam bloqueadas para dar mais estabilidade e serenidade aos alunos do 12º ano. Apesar desta decisão, os docentes dizem que não vão recuar na sua luta. Tomaram esta posição para que os seus alunos, fizeram esta pausa nesta luta, para que os seus alunos possam fazer os exames sem nenhum tipo de problema. A representante do núcleo de professores garante que a luta é contra o Ministério da Educação e nunca foi a intenção dos professores prejudicar os alunos. Uma atitude apenas para proteger e criar um clima de serenidade no seio dos alunos. Não, nossa intenção nunca, em nenhum momento, desde o início de luta foi prejudicar os alunos. E por isso mesmo que a luta e a revolta de professores é contra o Ministério da Educação e contra o governo, e nunca contra os alunos. E nesse momento o PGI do 12º já começa, então para deixar aquele ambiente mais sereno para o Ministério do 12º, pois hoje há uma intenção de prejudicar os cursos e o curso para a moda mesmo, já se conhece nota, mas no sistema que nunca tinha lançado. Então, não obtém esse momento para colocar nota no sistema, assim menos o 12º principalmente que seja na PGI, essa tem mais serenidade para fazer suas provas. A lei da Semedo faz questão de explicar que o núcleo de professores tomou essa decisão, não por resultado das ameaças e intimidação promovidas pelo Ministério da Educação, até porque Cabo Verde é um Estado livre e democrático. Garante que a luta dos professores irá continuar e que até agora não se vislumbra uma data para o seu término. Nem caça perto determina se o nosso Ministério continua, mostra que as formas, e não, esse caça mostra, mas não só num país democrático, ela não caça até hoje, em vez de xinta para negocia e mostra mesmo soluções palpáveis ou algo real nas nossas reivindicações, é só também com intimidações, ameaças e assédio. Mas também para não deixar claro, é que há uma hora de medo de intimidações ou ameaças que não só põem nota, em relação aluno e professor, para não mostrar, mas em nenhum momento não quer prejudicar alunos, então nunca tem aquela intenção ali. Mas a luta continua e novas formas de luta também surgem, caso, e nunca tem nenhuma solução para que as situações que nos tem vindo, a moça, que as reivindicações, e mesmo o Ministério tem vindo a flama, se faz alguma coisa, mas não quer mesmo algo real. O núcleo fala de intimidações e assédio através de notas frequentes do Ministério da Educação e avisa que os professores estão cansados. Acrescenta que a classe precisa também de serenidade, respeito e melhores condições laborais para que possa ter melhor desempenho.